Pronto, está ao vivo. Ela só sentou comigo porque é a Natura Mata. É horrível, gente. Boa noite, queridos amigos e amigas. Aí, não dá muito, eu passo muito, acho que não vai mais. Você pode falar, porque a live vai ficar gravada, o pessoal pode assistir. Boa noite, queridos amigos, queridas amigas. Estas lives, elas fazem parte de um projeto da Secretaria Municipal de Políticas para as Mulheres que nós criamos agora para homenagear as mães. O dia, o domingo, o segundo domingo de maio, dedicado às mães. Como homenagear nossas mães diante de tantas problemáticas, diante de uma pandemia tão devastadora. Então, a ideia que nós tivemos em equipe foi de esclarecer as nossas mães, nossas mulheres, que aí somos todas nós mulheres, mães, filhas, sobrinhas, netas, tias, primas, enfim. Todas nós mulheres que temos o dom de cuidar. Isso aí é um dom maternal que já veio no nosso último, nas nossas entranhas. Então, vamos orientar nossas mães para cuidar da sua família, dos seus filhos, dos seus marinhos, teimosos, que o meu também é, enfim. De todas as pessoas com as quais nós convivemos, no sentido de evitarmos esta doença tão devastadora. E, ao mesmo tempo, não só evitar, caso alguém seja acometido, sabermos como tratar, o que fazer quando somos acometidos pela infecção do coronavírus, que dá a COVID-19, a doença. Então, nós tivemos essa ideia, iniciamos ontem, convidando o doutor Graco Alvim, um médico maranis, que já morou em Caxias, tem muitas amizades aqui, e é um profissional altamente qualificado. Ele deu, assim, um show ontem, nos explicando aquelas perguntas simples, do dia a dia, básicas, mas que a gente não consegue obter essas informações nos telejornais, nas lives, onde se discute, geralmente, a parte científica da COVID-19. Então, ontem foi, assim, um dia coroado. Fiquei muito feliz pela participação dos amigos e amigas que nos prestigiaram nessa live. Foi muito esclarecedora. E hoje, dando continuidade, nós iremos ter conosco a enfermeira Mônica, que tem um currículo belíssimo, né, uma profissional, a nossa Secretaria de Saúde, que vai nos dar o prazer de conversar conosco a respeito da situação da COVID-19 no nosso município. Já que, dentre todos os títulos que a Mônica tem, ela é coordenadora do Comitê de Enfrentamento à COVID-19. Então, eu busquei e achei que não teria pessoa mais indicada para nos dar essas informações verídicas, verdadeiras. Nada de notícia, de internet, que muitas vezes são fake news, nos assustam, nos atemorizam. O que nós queremos são respostas verdadeiras, respostas claras, precisas, para que a gente possa acompanhar o dia a dia do que está realmente acontecendo no nosso município. Eu acho que a Mônica já vai entrar. Nós já estamos às 19 horas e 2 minutos. O Mônico... Vamos convidar, permitir a entrada da Mônica. Pode aceitar? Sim, só tem Mônica. Então, estamos agora aguardando a Mônica se fazer presente aqui na nossa sala, para que a gente possa dar início ao nosso bate-papo, né? Muito importante, esclarecedor, já que nos últimos tempos, nós temos vivido, assim, dias muito aterrorizantes. Graças a Deus que a gente está sentindo uma grande melhora, porque o clima na nossa cidade não estava um clima dos melhores, estava um clima de muita tristeza. Graças a Deus que tem melhorado. Meu Deus. Coisa da internet. Vamos aguardar. Eu também estou aqui, estou me adaptando a essa nova realidade. Não tem jeito, a gente tem que se... dar o braço a torcer, porque sem essas conexões hoje, nós não podemos sequer trabalhar. não podemos aglomerar, não podemos dar palestras, fazer cursos, como a gente tinha o hábito de fazer. Então, nós temos que realmente nos dar conta que temos que aprender a conviver com essa nova realidade tecnológica. E aí? Quero agradecer a presença de todas vocês que estão aqui. Jaqueline, Solange, Mônica, que não era Mônica Gomes, Mônica Santos. Oi, Mônica. Boa noite. Boa noite. A gente já estava ficando ansiosa com sua dificuldade de entrar. Seja bem-vinda. Seja bem-vinda. aqui à nossa sala, ao nosso bate-papo. Nós estamos com o projeto da Secretaria da Mulher, onde nós batizamos o projeto Fique de Olho Mulher. Por quê? Porque a COVID, ela tem sido uma doença devastadora. devastadora. Então, antes mesmo, sem ela adoecer, a pessoa, as pessoas já estão em pânico. Então, essa parte da saúde mental, ela tem que ser muito bem trabalhada. Eu acho que uma maneira que a gente tem de conseguir esse equilíbrio é o conhecimento. você conhecer a doença, não precisa ser aquele conhecimento científico, muito complexo, os cientistas do mundo inteiro estão trabalhando nisso, mas conhecer as coisas básicas, aqui as informações básicas que nós precisamos ter para nos defendermos desse vírus no dia a dia. Bom, então, começando, eu quero apresentar aquelas pessoas, os internautas, que ainda não lhe conhecem, eu sei que você é muito conhecida, trabalha na Secretaria de Saúde já há muito tempo, tem uma carreira brilhante, vou aqui dar o seu panorama, o seu currículo, coordenadora de planejamento da Secretaria Municipal de Saúde de Caxias, professora da Universidade Estadual do Maranhão, Departamento de Enfermagem e Medicina, especialista em administração dos serviços de Saúde, Auditoria em Saúde, Gestão em Saúde, Assistência Materno e Infantil, Gestão em Tecnologia de Informação e Saúde, Mestranda em Saúde Pública. Parabéns pelo currículo, belíssimo, você tão jovem, com tanto esforço, já conseguiu muita coisa. Parabéns. Bom, minha querida, hoje, o que nós queremos que você nos fale, como é que está esse panorama epidemiológico da Covid-19 em Caxias? Nos diga como é que está a situação, como é que estão os casos, quantos casos positivos nós já temos. Se você puder dar em dados, ótimo, porque os dados são mais fidedignos. Sinta-se à vontade. Vamos lá. Boa noite a todos. Doutora Márcia, muito obrigada pelo convite. Eu falei para a sua equipe que eu sou super tímida, mas que foi uma honra ser convidada, eu não poderia fazer diferente, estou aqui presente. Quero agradecer o apoio da nossa equipe, do comitê, que toda se esforçou ainda mais para atualizar esses dados. Hoje a nossa página da prefeitura está atualizada com os dados, justamente porque nós teríamos essa lá e a gente gostaria que tivesse com os dados compatíveis, atualizados. Então, assim, a gente, Caxias hoje está num período crítico da pandemia. O mundo está em período crítico, né? Caxias, porque é o nosso foco, né? Caxias. Então, assim, com 10.673 casos confirmados dentre os quais 5.718 são mulheres, 4.955 são homens, tá? Então, majoritariamente feminino, o número de casos positivos. Nós já realizamos 45.039 testes entre teste rápido e suave. dos 10.673 casos confirmados, 9.345 já recuperados, tá? Então, assim, nós temos um trabalho permanente de monitoramento, o município se adecou à pandemia, ele se adaptou, ele expandiu os serviços desde março de 2020, nós estamos enfrentando com muita ativez, né? Com muita assiduidade, nós estamos participando efetivamente de todos os processos, nós já mudamos, nós já planejamos, alteramos os planos, né? Porque nada é estático, portanto, a programação ela vai modificando conforme a evolução dos dados e assim a gente vem conseguindo resultados exitosos, nós temos dados muito positivos, né? Infelizmente, já tivemos 335 óbitos, mas para uma população como a de Caxias, nós não estamos tão ruins, né? Nós compartilhamos a dor dessas famílias e garantimos a todas elas o nosso esforço quanto à oferta de uma assistência digna. nós estruturamos o município, toda a rede básica, todas as equipes da estratégia de saúde da família, elas fazem a triagem das síndromes gripais, então qualquer cidadão que necessite ir a uma UBS, a uma unidade básica de saúde, ele terá seu atendimento prévio e colocamos um centro de testagem, né? Hoje nós temos dois endereços para centro de testagem, um que foi gentilmente cedido pela superintendência do Caxias Shopping e outro que está funcionando em um dos nossos serviços, né? Na estrutura física de um dos nossos serviços no Sereche, onde são ofertados exames, onde são notificados todos os casos e ofertamos consultas e videoconsulta também, né? Consulta médica, o que foi bastante inovador e que nos ajudou bastante no início da pandemia. Você está falando do Telecorona? O Telecorona, né? Que, assim, foi um capricho da gestão em ofertar esse serviço justamente baseado na dificuldade de contato, na redução de contato, mas na oferta de um serviço médico, né? Quem faz a consulta, quem oferta a consulta, quem tem acesso a essa consulta é como um profissional médico. E, assim como é consultado, se necessário, o kit de medicamentos escolhido entre o profissional médico e a família e o paciente é levado até a sua residência. Então, são serviços que foram pensados, que foram planejados e estão sendo executados pensando no melhor estado da clientela, da nossa população, do nosso munícipe e a gente vem tentando aperfeiçoar, né? Além desse serviço que já oferece diretamente ao usuário, há também o monitoramento das famílias, não só o paciente que está contaminado, que está confirmado com covid, mas a sua família, ela é identificada pelo serviço de vigilância do município, que contata a equipe da estratégia de saúde da família, daquele cidadão, e vão em busca da família. Então, nós tentamos tratar não só o usuário, mas sua família, porque, evidentemente, terão novos casos naquele lar. Mônica, eu gostaria de fazer uma intervenção, ontem nós estivemos conversando com o doutor Grá, com o vinho, e a nossa preocupação, e ele foi muito esclarecedor nesse ponto, o paciente que apresenta sintoma respiratório, os sintomas, porque vem, são vários, vem a dor na garganta, vem a sensação de uma garganta inflamada, uma amidalite, vem o mal-estar, a febre, a coriza, enfim, como nós estamos num período invernoso, que é característico de viroses, nós já temos hábito nesse período de termos todo o sistema de saúde preparado para essa fase sazonal, então, eu te pergunto, ontem a gente conversou a respeito disso, o paciente que apresenta essa sintomatologia, a gente conversou que um grande problema é que a pessoa pensa em tudo, né, a negatividade, da doença, é uma sinusite, é uma rinite, é uma amidalite, são todas as índices, só não é COVID, então, eu faria o contrário, eu trabalho da forma contrária, primeiro, eu vejo, pode ser a COVID, se pode ser a COVID, qual é a recomendação, o que o município recomenda, o que o cidadão, a cidadã, que amanhece o dia com essa situação, o que vocês recomendam que ele faça, quais são as recomendações? A principal recomendação é que procure um serviço, né, mais próximo à sua residência, no caso, uma unidade básica de saúde, para que seja feita essa triagem, né, essas síndromes gripais, principalmente nesse período, elas são, elas confundem bastante o usuário, e nós precisamos esclarecer, ter consciência de que a gente precisa de ajuda médica, nós precisamos de uma equipe multiprofissional apoiando, diagnosticando precocemente, quanto mais cedo diagnosticamos, obviamente, trataremos precocemente e evitaremos complicações, como a internação, nós tentamos evitar essas internações hospitalares. Então, a pessoa procura a unidade básica de saúde do seu bairro, mais próximo à sua residência, lá, ele vai ser atendido, porque até aí não se sabe se é covid ou se não é. Mesmo assim, ele vai na unidade básica de saúde, é isso? Isso, doutora, nós orientamos exatamente para quem procure a unidade básica de saúde mais próxima à sua residência. Porém, nós temos também o complexo hospitalar Gentil Filho, que é hoje a nossa porta de entrada, para que não haja problema com horário. Além do complexo hospitalar Gentil Filho, nós temos três unidades básicas de saúde, que são do programa Saúde na Hora, um programa federal, e assim, que elas estão abertas no período noturno e finais de semana. Então, são outras portas de entrada para que evitemos a complicação da doença. Então, o que a gente pede ao usuário? Que façam a sua parte na dúvida, ultrapasse, vá até a unidade, procure o serviço de saúde, procure o profissional adequado para diagnosticar a sua doença. Mônica, e assim, a orientação que a gente tem de médicos, enfim, quando a gente discute COVID, é que tem a janela onde a detecção do vírus é maior, então, tem a fase inicial de contaminação, e aí, quando os sintomas começam a aparecer, a gente começa do primeiro dia do sintoma, e a janela onde há uma melhor identificação do vírus, é justamente do terceiro ao oitavo dia, mais ou menos isso, não é? O que vocês recomendam? Que a pessoa, no primeiro dia, vá logo à unidade de saúde, ou a pessoa se recolha em casa, não vá para o trabalho, não saia de casa, fique na sua casa, já mantenha um certo isolamento, com uso de máscaras, e aguarde o terceiro dia, fazendo uso apenas de sintomáticos, o que seria isso? Remédio para febre, para dor de cabeça, dor muscular, aquele mal-estar, aí, com o terceiro dia, deve procurar a unidade básica, seria mais ou menos isso, ou já é até estágio, como é, me explica. Sim, doutora, o que nós recomendamos é que procure imediatamente o serviço de saúde, para que seja feita essa análise, porque, às vezes, nós nos confundimos com o início dos sintomas, justamente por achar que é uma síndrome vipal, que é um, ou que é um resfriado, que é uma alergia, e aí, a gente acaba que confunde, fica confuso com esse início da doença. Então, o que é que se orienta? Procure uma unidade básica de saúde, até porque, na unidade básica de saúde, que eu já saio com a agenda do meu teste, a gente consegue garantir esse teste na rede municipal de saúde. e aí, baseado no período, né, dos sintomas, no período de início dos sintomas, nós já dizemos qual é o tipo de teste, já orientamos qual o teste que será realizado. E eu já saio com a agenda do meu teste, local e horário definidos. Então, isso facilita muito o fluxo. Agora, as recomendações são de restrição. Nós até pedimos a colaboração de todos para que a gente possa ter compreensão quando um colega de trabalho diz que está com síndrome gripal, ele não está com preguiça, ele pode, ele pode estar com covid e ele vai transmitir. Então, assim, nós tivemos dificuldades com algumas empresas, às vezes, os funcionários nos procuram, né, como usuários e pedem para que a gente veja uma forma de... Então, assim, as empresas precisam respeitar para que a gente diminua a transmissão da doença. Se for um teste negativo, melhor ainda, né, mas caso seja positivo, a gente precisa estar garantindo esse afastamento, né, que dependendo da sintomatologia, ele é preconizado pelo Ministério, ele vai se afastar por até 14 dias, certo? Então, Mônica, isso é muito esclarecedor, porque as pessoas têm que se conscientizar que o perigo é justamente nessa fase, que a pessoa não tem certeza se está com a doença e continua nas suas atividades, frequenta o supermercado, frequenta o mercado, frequenta a farmácia e aí vai se multiplicando, né, uma multiplicação geométrica essa transmissão do coronavírus. Então, é isso, meus amigos, queridas mães, mulheres de Caxias, que a gente pede. Se a pessoa iniciou os sintomas, ele tem que ir no posto médico, e tem que se resguardar. Em casa, ele já se isola no seu quarto e dali ele não tem mais contato com os outros familiares. E nesse momento, mais do que nunca, usar máscara, higienização das mãos, cláguo e sabão ou álcool, álcool líquido, 70, álcool em gel e separar todos os utensílios. Não é isso, Mônica? Exatamente. Muito bom. Os locais de testagem, eu gostaria que você repetisse, Mônica, para ficar bem claro, para não ter dúvidas. Por favor. Nós realizamos os testes agendados através das unidades básicas de saúde em dois locais. No Sereste, onde hoje está personalizado com serviço de referência ao COVID, como um centro de testagem, e no Caxias Shopping Center. Certo? Então, são os dois locais que nós fazemos hoje. É claro... O Caxias Shopping Center é mais para drive-thru, né? Para a pessoa no próprio carro já é atendido ou não? Não, não, não. Drive-thru é só a vacina, doutora. Nós temos um centro de testagem que foi instalado em uma área do Caxias Shopping Center através dessa parceria que nós já falamos, a qual agradecemos muito e que nos cedeu gentilmente e que nós conseguimos ter um espaço bem amplo, né? Onde não se consegue aglomerar. Então, isso é muito interessante. Essa parceria. E, assim, o paciente que procura a unidade hospitalar como o Complexo Hospitalar Gentil Filho, logicamente, ele também tem seu teste garantido. Hoje, essa testagem rápida ela é feita em todas as portas de entrada da nossa rede municipal. Nosso hospital infantil, na maternidade, na UPA e no Complexo Hospitalar. Justamente para assegurar, para garantir tanto ao usuário quanto à equipe. Ok. Mônica, mais um esclarecimento que eu acho importante. A UPA, que na primeira onda, ano passado, era o grande suporte da COVID, agora não é mais. Nenhum paciente com sintomas respiratórios, gripais, que pode ser COVID, não tem mais que se dirigir à UPA. A UPA ficou para outras doenças, não é isso? Isso, doutor. Eu gostaria que você explicasse também isso. Certo. No primeiro momento, achamos que a UPA daria conta da quantidade de pacientes que seriam acometidos pelo COVID. então não deu conta, ficou lotado, houveram problemas, então nós resolvemos ampliar para o Complexo Hospitalar Gentil Filho, onde hoje temos, além do serviço de retaguarda, o hospital de referência em parceria com o governo do estado do Maranhão, a Secretaria Estadual de Saúde, que também nós agradecemos a parceria, e temos duas UTIs COVID. Então os leitos hoje estão concentrados, a internação hospitalar está concentrada no Complexo Hospitalar Gentil Filho, e no Hospital de Referência, que é a antiga sede da Unacom, de Caxias. Certo? Quantos leitos de UTI nós estamos tendo agora? Deixa eu só fazer aqui uma cola, só para não me confundir. Então de UTI nós temos no Hospital de Referência, que é a antiga Unacom, nós temos 10 leitos, no Complexo Hospitalar Gentil Filho, 10 leitos. E no macro regional, porque quando a gente fala de COVID, a gente não pode deixar de falar, nós falamos da rede municipal, são 24 leitos de UTI. Então ao todo são 44 leitos. Na retaguarda, nós temos 18 leitos no Hospital de Referência, 30 no Complexo Hospitalar Gentil Filho, 38 no macro regional, totalizando 86 leitos. Então nós tivemos uma ampliação, uma oferta boa de leitos. Mas embora esses leitos tenham aumentado, nós chegamos a ter 120% de ocupação hospitalar. Quando nós pedimos aquela interrupção de algumas atividades por 15 dias, aquela sim foi solicitada pelo Comitê da Saúde para que a gente tivesse uma quebra na cadeia de transmissão da doença. O que nos confortou um pouco nesse momento que hoje nós estamos, hoje, dia 4 de maio, 53% de ocupação hospitalar de unidade de terapia intensiva de UTI e 49% na retaguarda. Ou seja, nós tivemos uma redução considerável e, assim, isso reflete tanto o empenho em fazer funcionar essa rede assistencial como a população, que é o nosso maior apelo é a população. Por favor, fique em casa, sigam as medidas restritivas. Nós não pedimos, doutora, para fechar serviços, mas para que contenhamos a quantidade de pessoas em determinados ambientes, para que, mesmo com o supermercado aberto ou com a loja aberta, a gente não vá para aquele ambiente porque a gente sabe que vai aglomerar. Se eu não tiver o que fazer no supermercado, eu não vá no supermercado. É só esse o nosso pedido. Nós não solicitamos medidas mais severas. É, Mônica, eu vejo assim, a estrutura está bem elaborada. Você está colocando e realmente a gente vê que está uma estrutura muito bem montada. Só que a gente tem que tentar evitar usar essa estrutura hospitalar. A gente tem que ter os cuidados justamente para não deixar essa doença evoluir. E mais ainda, tentar evitar adquirir a doença, ser contaminada. eu tive a oportunidade domingo, eu fui na Volta Redonda e na Vila São José. E eu fiquei muito triste, Mônica, porque eu conferia no dedo as pessoas que estavam usando máscaras. Muitas vezes, reunidas na porta de casa, aquele grupo de pessoas, ninguém usava máscara. Pessoas idosas, adolescentes, enfim, crianças, todo mundo sem máscara. Então, isso preocupa, porque é aí que a gente pede, implora para as mães, tenham cuidado, vamos usar as máscaras. O prefeito, ano passado, a Secretaria da Mulher, juntamente com a Secretaria de Ação Social, foram fabricar, montaram uma estrutura no ginásio de esporte e foram fabricadas mais de um milhão de máscaras. E doamos essas máscaras, zona rural, zona urbana, tudo bem, as máscaras, elas vão sendo usadas, elas vão acabando. Mas aí, é importante que todo mundo tenha duas máscaras, pelo menos, não vamos deixar de usar, porque já foi comprovado isso em todos os estudos científicos, que é uma barreira contra o vírus. Então, não podemos deixar de usar máscaras, vamos usar, confie. Ah, porque é da minha casa, é minha tia que mora na outra rua, não vá, evite visitas, use o celular, ou então, vamos ficar com a saudade, mas é melhor ter a saudade e conseguir ver a pessoa do que você ter a saudade e nunca mais ver essa pessoa. Então, acho que isso aí é uma coisa para todos nós, aí eu peço assim, encaricidamente a todas as mulheres de Caxias. Me preocupou muito esses dados estatísticos, eu conversei com o médico em Teresina e ele se surpreendeu porque na maioria dos locais o índice de mortalidade maior é de homens e aqui em Caxias é de mulheres. Não, só um minutinho, desculpa, quando a pessoa fala, mas assim, o adoecimento é maior de mulheres e de óbitos é de homens. Não, o adoecimento, mesmo o adoecimento, preocupa, quer dizer, não é que a gente esteja só nos homens, mas nós, como mulheres, a gente tem muito mais cuidado, a gente se preocupa, né, e protege o filho, protege o marido, protege todos da família. Então, vamos colaborar, nos ajudem, usando, fazendo o que as autoridades sanitárias nos pedem, usando máscara, utilizando o álcool em gel, tendo a limpeza das mãos e evitando a aglomeração. Eu acho que de tudo, o pior são essas reuniões, muitas vezes, familiares, e a gente já viu tragédias aqui em Caxias que prejudicou a família inteira. Então, essa é a maior preocupação. Vamos evitar nesse momento, porque a gente não tem certeza, é uma doença perigosa, e por mais que se estude, ninguém nunca sabe tudo sobre ela. Então, a gente tem que ter muito cuidado, e nesse ponto, as mães, irmãs, netas, todo parentesco feminino, vamos ter cuidado. Mônica, tem uma pergunta, vamos aqui às perguntas do nosso interno, em relação, só essa aqui. Doutora, como a senhora fala, a mulher é o alicerce, ela é o alicerce da família, então ela vai cuidar do filho, do avô, da mãe, do esposo, realmente, é quem precisa tomar a atitude de fazer a família cumprir com as medidas restritivas. Vamos agora para as vacinas. Estão tendo algumas perguntas sobre as vacinas. Tem uma pergunta aqui que eu achei interessante, do Joga. Estou com 15 dias, está, não, estou hoje com 15 dias que tomei a vacina H1N1. Já posso tomar vacina contra a COVID? Sim, após, a recomendação do Ministério da Saúde que após 14 dias já se pode, após H1N1, já pode fazer a vacinação do COVID. Pronto, Jordan, sua pergunta respondida. Tem uma internal, Helena, ela diz aqui, seria bom agilizar as vacinas no ginásio de esportes. Eu não sei, mas eu acho até que está bem, né? Eu não sei. Sim, doutora. Eu trouxe aqui os dados atualizadíssimos de hoje, né? Como a senhora havia nos pedido. Então, assim, nós já recebemos, Caxias recebeu até hoje 48.567 doses de vacina. Nós já administramos 40.801 doses, ou seja, 84%, tá? Então, assim, nós estamos seguindo, cumprindo rigorosamente todas as recomendações do Ministério quanto ao público-alvo. Hoje, nós começamos com as comorbidades, né? A população em geral é acima de 60 anos, ainda estamos nesse todos os profissionais de saúde e as comorbidades que iniciaram hoje para pessoas com 55 anos ou mais, porque há um grande público de comorbidades. Daí, a gente vai precisar controlar conforme faixa etária. Então, à medida que for esvaziando e a gente for recebendo essa vacina, nós iremos administrando. Os pontos de vacinação, além do Caxias Shopping Center, que é o Drive-Thru, nós também estamos no ginásio João Castelo. também o Drive-Thru. Então, assim, está fluindo direitinho. É uma reclamação de jeito nenhum. Quanto à zona rural, a camados, a estratégia de saúde da família, a equipe da estratégia, ela quantifica o público, encaminha para a vigilância e é liberada aquela quantidade de doses para ser feita em residência ou na unidade básica de saúde. Então, a gente está conseguindo fluir bem com a vacina. Eu acredito que as queixas são assim, tem que aumentar o número de vacinas. Esse é o grande desejo de qualquer município, principalmente do Caxias Shopping. município. Mas não depende de nós. A estratégia do Ministério da Saúde, né? E a gente acompanha os telejornais, internet e tudo, a gente vê a dificuldade, porque é mundial, todo mundo quer vacina, não está sendo fácil. Os países que já produzem, eles têm maiores facilidades, né? Nós vamos chegar lá. O Jau, o Jau, o Jau Cruz, está todo mundo lutando para que aconteça isso. Outra coisa que eu queria te perguntar, em relação à vacina. Tem tido assim, como é que o público, você acha que estão aceitando bem a vacina ou tem, principalmente, a segunda dose, que a gente ouve muito nos jornais, nos telejornais, as pessoas não indo, não cumprindo aquele calendário, aquele agendamento. Isso acontece no nosso município ou não? A segunda dose sempre é respeitada o agendamento. como é que as pessoas estão nesse sentido? Estão cumprindo com as determinações das datas ou está tendo um descaso da população em relação a isso? Não, não. Em Caxias, a população absorveu bem e há casos, mas são mínimos, de que, após assistir uma matéria ou ler uma matéria que alguém foi a óbito em determinado país após a administração da vacina e aquele receio. Então, assim, mas isso é mínimo aqui em Caxias. Isso não vem acontecendo. Até porque as equipes, elas estão esclarecendo a população. Há um trabalho cotidiano, doutora, rotina nossa para esclarecer na população a importância da vacinação, a importância da execução das metidas restritivas, porque a população precisa participar desse processo, ela precisa ser corresponsável por todo o enfrentamento ao COVID, sozinha a saúde, a prefeitura, a Secretaria de Política das Mulheres. Nós não vamos conseguir. Então, se não houver esse envolvimento, nós não teremos como enfrentar adequadamente o COVID. É verdade. A gente observa muito isso, que é importante. É a única certeza que a gente tem de tratamento, de evitar a COVID, que não é ainda 100%. Cada vacina tem seu percentual de eficácia. São as vacinas. Não tem para o de correr. Não existe remédio preventivo para a COVID. A gente vê muito isso na internet, nos grupos de WhatsApp, as pessoas postam porque se você usar o limão com não sei o que, você vai ficar com cascadisco, chá daquilo outro. Gente, não tem. Ontem, nós falamos muito sobre isso. O que impede mesmo a doença é uma saúde. Você tem uma saúde equilibrada, física e mental. Você cuidar das suas doenças, as comorbidades quem é diabético. Manter sua diabetes equilibrada, o seu nível de glicemia adequado para o seu corpo com acompanhamento médico. Quem tem hipertensão, tomar sua medicação, fazer sua alimentação correta e por aí vai. Tendo isso, atividade física, quer seja caminhada, quem gosta de caminhar, quer seja academia que já foi liberado com todas as restrições e cuidados, enfim, de maneira que a pessoa tem essa atividade física porque já foi tão bem explicado as vantagens da atividade física que você espairece, isso vai lhe dar um relaxamento, liberação de hormônios, serotonina, hormônios da felicidade, de bem-estar. Então tudo isso vai tirando aquela carga, aquele pânico, aquele pavor e a gente vai relaxando, mas sem descuidar porque o momento é de cuidado, a gente não pode relaxar de nenhuma maneira. Tem uma pergunta de um internauta, Caio Germano, eu não entendi direito, quem realizou o transplante de córnea, córnea é isso aqui, esse nome, pode receber a vacina quando chegar a sua faixa etária, eu acho que não tem problema nenhum não. É, não, pode sim, a gente precisa, para todas as comorbidades, nós pedimos um laudo médico liberando aquele paciente para a administração daquele imuno biológico, da vacina. Mônica, é uma segurança para o paciente e para a equipe. Certo, mais seguro, né? Em relação às gestantes, como está sendo com essa nova liberação de vacinas para gestantes? Como é que vocês têm sentido isso no nosso município? Ainda, estamos, uma fase assim, ainda acanhada, elas ainda estão com receio. O que a gente percebe, doutora Márcia, é que a própria equipe médica, ela está ainda se empoderando da informação. mas isso vem aumentando, isso vem aumentando a adesão da gestante, está aumentando a vacina. A insegurança é porque até semana passada não poderia e agora já pode. Então, assim, aquela fase de adaptação da informação. Certo? Mônica, tem uma pergunta interessante, está aqui na tela, eu acho que é Francisco Alves, tomei a primeira dose da Coronapac em Coelho Negro, mas está em falta, posso tomar a segunda dose em Caxias. Como é que é o nome dele, doutora? Francisco Alves. Fran Alves. Fran Alves, né? Então, assim, o que a gente recomenda? Que se tome a segunda dose no mesmo lugar, porque vai quebrar o esquema terapêutico em dois lugares. uma vez que nós previmos as duas doses da vacina para um esquema, nós sugerimos que você tome a segunda dose em Coelho Neto, para que não quebre o esquema aqui. E o Francisco é de Caxias ou de Coelho Neto? Eu acho que ele é de Coelho Neto. Pois é, então, assim, a quantidade de doses previstas para cada município é baseada na sua população, na população residente. Então, a gente pede a compreensão para que ele faça em Coelho Neto, uma vez que a primeira ADU já foi lá, né? Ok. Então, Mônica, de vacinas, eu acho que as dúvidas foram tiradas. Agora, tem um assunto muito pertinente que nos preocupa muito. Eu queria saber como é que vocês estão planejando, qual será a atuação do município, porque eu sei que vocês já estão se preparando para isso. Pós-Covid, sequela de pós-Covid. A gente tem visto, assim, muita coisa, o vírus, ele é terrível. Quem não tem diabetes, fica com hiperglicemia. Quem não tinha problema de pressão arterial, fica com a pressão oscilando. Quem nunca teve nada no fígado, fica com as enzimas todas alteradas. Enfim, as ites todas, né? Pendinite, neurite. Como é que vocês estão pensando em dar assistência à nossa população pós-Covid? Como é que vai ser? Doutora Márcia, a nossa grande novidade, prevista para a próxima semana, é o início do funcionamento, o início da assistência ao pós-Covid. Nós temos um centro de reabilitação física que é genérico para todas as patologias, né? e nós entraremos, estamos em contato com a equipe para que a gente viabilize a assistência, a reabilitação a esse paciente nesse centro de referência. Ele fica aqui no centro da cidade, né? Acho que a maioria já deve conhecer e nós estamos planejando que fique um turno para as patologias diversas e um turno para as sequelas pós-Covid. Então, a gente deve ter início na próxima semana e teremos o atendimento da equipe multiprofissional por uma equipe multiprofissional e eu acredito que nós iremos contemplar muitas pessoas. Nós já temos 10.673 casos confirmados e nós temos várias queixas, né? Sobre as sequelas, elas são severas em algumas situações, elas são elas interferem a mobilidade desse paciente. Exatamente. A paciência que já tem 60 dias e não conseguem voltar às suas atividades, né? Eles perdem movimentos. É muito preocupante. Você pode repetir o endereço? O centro de reabilitação física, ele fica, eu não sei o nome da rua, ele fica... É o BGE, não é? Aquela margua perto do Cinha Castelo? Não, o centro de referência o centro de reabilitação física, desculpa, ele fica naquela, naquele bequinho entre a Rua Arão Reis e a... Aquele bequinho, eu não sei o nome, me perdoem, na antiga sede da Secretaria de Saúde. Ah, perto da antiga da pizzaria ali. Exatamente, aquele bequinho entre a Secretaria de Saúde e a Pizzaria Nostra Pizza, exatamente. Então, assim... Vão ter uma equipe multidisciplinar para atender esses casos pós-Covid, né? Exato. Então, assim, nós vamos distinguir os turnos, porque a gente não pode estar prejudicando a outra clientela, de pacientes crônicos também, que necessitam daquele serviço. Então, nós vamos dividir em turnos para que não haja cruzamento nem aglomeração. Mônica, isso é muito importante. A Mabel fez essa pergunta. Eu acho que a gente... A Mônica respondeu, ela fez. O município oferece assistência para trauma pós-Covid. Eu acho que é mais ou menos isso. Todos, agora, a grande preocupação é essa do pós-Covid, né? Inclusive, tem ocasionado mortes pessoas que tiveram a Covid e não houve um tratamento adequado, principalmente em relação ao tromboembolismo e fizeram AVCs hemorrágicos. Nós perdemos um amigo agora essa semana que passou e não só o AVC hemorrágico como o infarto fulminante, né? A pessoa infarta ou faz trombose, enfim. Por isso que é importante que o paciente, que ele seja o usuário do sistema, que ele vá ao... Tem um acompanhamento médico, porque não tem uma medicação para todos. Cada caso é um caso. Cada pessoa, um tem asma, outro já tem hipertensão, outro já tem diabetes. Então, a doença, ela se molda de acordo com a situação de saúde da pessoa. Por isso é que tem que ter o acompanhamento médico, inclusive o acompanhamento com exames laboratoriais. Não adianta só o médico olhar, tem que pedir os exames. Eu acho, Mônica, que vocês têm que dar no sistema uma prioridade para esses exames de paciente com COVID. Eu acho que seria muito bom vocês organizarem paciente com COVID e pós-COVID, ele terá prioridade na marcação de exames, porque não dá para esperar. Não, é verdade. Eu já passei por essa situação duas vezes, graças a Deus, praticamente assintomática, Deus botou as mãos, Paulo já teve mais forte, mas me deu trabalho acompanhando com exame, toda semana bateria de exames, então é muito importante a assistência médica e a assistência médica com exames para ver a situação de saúde desse paciente. Eu queria agora, Mônica, também, das perguntas que tem aqui, eu queria te perguntar como é uma preocupação que o doutor Graco ontem nos deixou e eu fiquei realmente muito preocupada. Com a COVID houve, assim, um pânico. Ano passado, o Outubro Rosa, nós nos desdobramos, Secretaria da Mulher e Secretaria de Saúde, no sentido de fazer o máximo de exames preventivos de câncer de mama e câncer de colo uterino e aproveitando, identificando portadores de diabetes e hipertensão. mas a gente viu que nós não conseguimos atingir a nossa meta porque as pessoas tinham muito medo. Como é que está essa situação das nossas mulheres, da população em geral, em relação às suas doenças? Eles estão fazendo esses exames? As mulheres estão fazendo seus preventivos? Estão cuidando da sua mama para evitar o câncer de mama? Já que nós temos um volume de uma disponibilidade de mais de 700 exames de mamografia por mês e eu falei um dia desse com uma dona de clínica e ela me disse que essa meta não é atingida. Então, o que vocês estão pensando em fazer para motivar todas as mulheres, principalmente, porque o nosso medo é que pós essa pandemia muitos casos de câncer vão aparecer porque o câncer só tem uma solução, só tem um resultado benéfico se ele for tratado no seu início. Ele tem que ser identificado e tratado com a maior brevidade possível. E agora que não estão procurando as mulheres, os homens, cada um com seus problemas, estão deixando um pouco de lado o tratamento da sua saúde em detrimento do medo da COVID. O que você pensa a respeito disso? Doutora, a estratégia de saúde da família vem mantendo suas atividades normalmente. Então, as doenças crônicas, as gestantes, elas continuam sendo atendidas com toda a sua necessidade. a nossa dificuldade são as novas adesões, são aquelas mulheres que chegam a uma faixa etária de fazer a mamografia porque elas estão com medo de visitar a unidade básica de saúde. De certa forma, isso nos conforta um pouco pelo momento. A pandemia, o que a gente precisa? A gente precisa quebrar a cadeia de transmissão. Então, assim, nós conseguimos reduzir as internações hospitalares recentes, essas duas últimas semanas, nós não sabemos o que nos espera na próxima semana. Então, o COVID nos deixa totalmente reféns, porque não há uma previsibilidade. Não há essa previsibilidade, então, assim, nos deixa reféns da situação. Então, com as doenças crônicas, a gente vem mantendo esses tratamentos, nós não intensificamos campanhas para rastreamento por medo de acontecer o quê? de aumentar o número de internações, como, por exemplo, as cirurgias eletivas, elas estão suspensas. Para quê? Porque eu posso precisar de um leito de UTI, eu estou com minha lotação completa de leito de UTI. Então, a gente tem que ter muita cautela para que a gente consiga deixar o mínimo possível de internações hospitalares por outras patologias, para que a gente não consiga agravar esse número de casos por COVID. Então, a gente vem tentando agora... Porque uma pessoa que tem hernia, gastrite, enfim, inúmeras doenças, com certeza sofre muito, porque querem operar e não podem. É difícil. cirurgias em que esteja havendo dor, qualquer manifesto de doença, elas são realizadas. E mesmo as eletivas, elas se incomodam o paciente. Por isso que há uma necessidade de realizar. Então, o momento é muito difícil. É muito difícil, doutora. Não tem como a gente fazer uma programação... Resolver todos os problemas. Exatamente. Realmente, a prioridade do momento é o COVID. O nosso pedido é que a população se envolva nessa programação, que ela enfrente o COVID junto com a gestão municipal, porque a única forma que nós temos de ter êxito, como? Diminuindo o número de casos positivos, voltando à normalidade, a vacinação vem avançando, nós já fizemos 40.800 doses, são 40 mil munícipes vacinados. Então, a gente está protegendo o município, né? 25% da nossa população... problema de segunda dose, né, Mônica? Que a gente vê muitos municípios que eles utilizaram toda a vacina na primeira dose e não fizeram uma previsão de guardar a dose para a segunda dose. E aí, chega o momento que a pessoa procura não, não temos vacina. Aí, complica, né? Deixa a pessoa ansiosa. Será que valeu a pena eu tomar a primeira dose e não tomar a segunda na data informada, planejada? Aqui, nós não temos esse problema, né? Graças a Deus. Essa preocupação, doutora, foi inicial, né? E essa recomendação foi, inclusive, feita pelo Ministério para que fizessem todas as doses recebidas como primeira dose. Mas nós sempre tentamos frear um pouquinho a coordenação da vigilância chamando a atenção do comitê e nós conseguimos manter essas segundas doses, garantir as nossas segundas doses, né? Então, até o momento, a gente vem conseguindo manter com muita... com muito êxito essa segunda dose, garantir essa segunda dose para a nossa população. Mônica, eu vou fazer a última pergunta que tem aqui do internauta Jorivan. Jorivan. Os insumos hospitalares e medicamentos estão suprindo a demanda da COVID-19? Nós já tivemos, doutora, muita dificuldade com medicamento, né? Nós temos até hoje alguns itens e não se consegue comprar. nem o município de Caxias e nem o Brasil. Nós temos muitas dificuldades. Mas, nesse momento, a gente observa que vem regularizando. Eu acredito que essa redução na ocupação hospitalar, ela deixou um espaço para que a gente pudesse ter acesso a esses medicamentos. Já faltou? Já faltou. Falta de vez em quando? Falta. Mas a gente vem tentando assegurar o tratamento adequado a toda a nossa população. A gente vê em outros municípios falta de oxigênio, falta de medicamentos para intubação, de sedativos, enfim, acontece, né? Nos municípios e, graças a Deus, aqui em Caxias, a gente não ouve nenhum tipo de comentário, de reclamações acerca disso. Então, graças a Deus, a gente ainda está melhor do que em muitos municípios. isso até tranquiliza a gente. Trabalhando muito, doutora, trabalhando muito para que a gente consiga fazer que não falte de forma alguma, né? A gente tenta, vai tentar o máximo, tentar o máximo envolver a equipe para que esse suprimento seja feito de forma adequada, que seja normal, que não haja interrupção nessa, nessa, nesse abastecimento. Mônica, e infelizmente o nosso tempo está acabando. Foi, assim, um bate-papo muito agradável, acho que bastante esclarecedor. E eu gostaria de ver com você, eu gostaria, nós falamos, a gente vê a importância de alguns itens, por exemplo, a fisioterapia respiratória é muito importante, ajuda demais. eu digo porque nós passamos por isso e ajudou muito o Paulo na recuperação dele. E pensando nisso, amanhã, nós teremos a nossa terceira live do nosso projeto, onde nós vamos ter um bate-papo com o fisioterapeuta, o psicólogo e a nutricionista. Então, eu tenho certeza que vocês, montando esse serviço pós-COVID, com a equipe multidisciplinar, vai ajudar e muito a nossa população. Nem todos, a grande maioria não tem plano de saúde. Quem tem o plano de saúde facilita, mas quem não tem são os nossos clientes e usuários do SUS. Então, vamos colocar os nossos psicólogos, os nossos fisioterapeutas, nossas nutricionistas e nutricionistas para atender essas pessoas que não têm recursos para pagar um profissional particular ou através de plano. Eu acho que vai ser assim muito bem-vindo esse tratamento pós-COVID. Vamos torcer para que dê tudo certo. E eu passo para você fazer suas considerações finais. Doutora, eu quero agradecer a oportunidade de estar aqui dividindo as ansiedades do nosso Comitê Municipal de Enfrentamento ao COVID, representando aqui a nossa equipe, e dizer que a missão da Prefeitura de Caxias, através do seu prefeito, Fábio Gentil, do Paulo Marinho Júnior, do nosso gestor em saúde, do seu Carlos Alberto, a nossa missão de toda a nossa equipe é oferecer a melhor assistência possível ao cidadão caxiense. Eu sou de Caxias, eu sou apaixonada pela minha cidade, e eu tenho como missão ofertar uma assistência digna aos nossos munícipes. Então, assim, nós não vamos medir esforços para estar somando cada vez mais serviços para que possa contemplar cada munícipe. Conte conosco aqui da Secretaria da Mulher, a gente está aqui para ajudar, nós temos parceria com a coordenação de saúde da mulher, e nós vamos fazer todo o possível, uma vez que a COVID nos impede de fazer as nossas reuniões, os nossos encontros presenciais. Então, onde a gente for, através dos meios, dos veículos de comunicação, a gente vai levar essa mensagem, pedindo sempre à população, nos ajudem, o município, a Secretaria de Saúde, os médicos, os enfermeiros, toda a equipe, eles não podem curar as pessoas se é cada um não cuidar de si mesmo. Então, o cuidado maior tem que ser meu, e eu como mulher, como mãe, vou cuidar da minha família, vou brigar, vou ser chata, não interessa, vou lutar para que minha família fique livre dessa doença, e se por acaso, ponto aí, a gente vai cuidar rápido, para não chegar numa situação de hospitalização, numa situação mais grave. Então, minha querida, eu gostaria de agradecer todas as pessoas que participaram, Márcia Santos, é a Amanda, Livaria Grauna, a professora Josiane, a Rayala Cavalcante, que é a Fona de Olga, Mabel, que também sempre nos prestigia. Então, minhas amigas, eu quero pedir a vocês, vamos nos irmanar nessa ação. Todas nós vamos passando essa mensagem de cuidado, cuidado, vamos cuidar uma das outras, cuidar da família, dos amigos, de todos aqueles que amamos. Mônica, parabéns, e vamos à luta, minha amiga, ainda temos um grande percurso a ser percorrido, mas, acima de tudo, Deus e a nossa boa vontade vai nos ajudar a vencer essa grande guerra, batalha após batalha, vamos vencer até o final. Muito obrigada, boa noite a todos, um grande abraço. Boa noite, obrigada, doutora. tchau. Obrigado.